Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia e doenças tropicais e vamos falar um pouquinho sobre nebulização em crianças, tá? Então se você precisa desse conteúdo, tá buscando essas informações, se você também quer orientar outras pessoas, pacientes que precisam também dessas informações, é um profissional da área da saúde, vai lá, clica no like também, ajuda a gente aí, se inscreve no canal, tá? Que ajuda bastante a gente a produzir esse conteúdo toda semana pra vocês. Então vamos lá, direto ao ponto, nebulização em crianças. Primeiro vamos lembrar o seguinte, aparelho, tá? O que eu preciso saber sobre os aparelhos? Nós temos três tipos principais de aparelho, aqui eu vou colocar pra vocês o modelo de cada um, a diferença entre eles, tá? Primeiro lembrar que nebulização é uma técnica que transforma um líquido em estado de aerosol. Existem várias ferramentas pra isso, existem aparelhos e existem também aquelas famosas bombinhas, que a gente vai fazer uma outra aula, se você quiser deixar aí escrito aí também que você gostaria dessas informações das bombinhas, a gente faz um conteúdo específico sobre isso. Mas falando sobre os aparelhos, esse aqui é o aparelho convencional. O aparelho convencional, ele faz uma nebulização em jato, tá? Normalmente ele tem a característica de fazer uma dispersão desse processo da solução nebulizadora e ele gera essas partículas em aerosol. Ele precisa de um jato de ar, de oxigênio, né? Um gás ali, nesse caso, pra fazer esse processo dentro da câmera do aparelho e ele normalmente faz bastante barulho, pode incomodar crianças menores ou até assustar bebês. Então é um aparelho muito interessante, é um dos mais utilizados, só tem essas características. Tem um detalhe extremamente importante nele. Vou lembrar vocês que os outros aparelhos, especialmente o ultrassônico, ele não deve ser usado pra fazer nebulização com o uso de corticoides. Esse aparelho aqui pode ser utilizado pra fazer nebulização com corticoides. É uma vantagem em comparação a outro, porém a desvantagem é que ele faz mais barulho. Normalmente não dá pra fazer nebulização deitado com ele, então a criança, a pessoa, ela vai ter que ficar sentadinha pra poder fazer a inalação corretamente com esse modelo de aparelho. Vamos colocar o outro aqui pra vocês, que é um outro aparelho também bastante comum, bastante utilizado, que é um modelo que tem o conhecido como ultrassônico, tá? Esse modelo, ele transforma a vibração de alta frequência em aerosol. É uma outra característica, é um aparelho que é mais silencioso, tem a possibilidade de fazer a nebulização em várias posições diferentes, tá? E claro, esse aparelho também precisa da solução de água pra fazer o processo e evitar qualquer tipo de superaquecimento. Mas nesse caso especificamente, ele vai transformar essa água, né, essa solução em aerosol, através de vibração. Vantagem? Pouco silêncio normalmente, barulho, né? Muito menor, então não vai assustar o bebezinho, não vai atrapalhar o sono, vai facilitar o processo de administração. Outra vantagem, a posição, a pessoa pode fazer a nebulização, independente da posição, ele facilita isso, os aparelhos normalmente permitem que você possa fazer uma nebulização deitado, então isso é interessante. Porém, desvantagem, não pode ser utilizado, não deve ser utilizado, normalmente corticoides, tá? Os corticoides que são utilizados pra nebulização, eles não dissolvem, não fazem um processo de solução, não de solução exatamente, mas um processo de liberação da partícula dessa medicação, pra que ele consiga fazer a nebulização correta. Então, a liberação da partícula acaba não sendo corretamente ou adequada com o modelo de aparelho ultrassônico, ele não seria recomendado pra uso de corticoides, né, que podem ser usados na nebulização. Exemplo aí, o Clenil-A, ou alguma outra medicação que pode ser empregada nessa função. Nós temos um modelo mais novo, tá? Um modelo mais recente aí, que tá sendo comercializado, que é bastante interessante também, que é um modelo de aparelho de rede vibratória, tá? Transforma o medicamento em névoa, uma névoa bastante fina, tá? É um sistema bastante estável, gera um aproveitamento maior da medicação, então talvez ele seja mais interessante. Alguns modelos, como eu coloquei pra vocês aqui, eles são portáteis e podem ser empregados na nebulização da maioria das medicações. Analisar ainda alguns aspectos em relação ao uso do oblique corticoide nesse modelo do aparelho, mas ele é portátil, fácil de administração, fácil de utilização, pode ser utilizado em várias posições diferentes e ele gera uma névoa bastante fina, que facilita o processo de entrada da medicação no organismo. Vamos pra outro ponto. Depois que eu falei do aparelho, uma pergunta que é importante. Qual é a quantidade que eu coloco no aparelhinho pra fazer nebulização? a quantidade de líquido, por exemplo, solução fisiológica que é utilizada normalmente, seja ela 0,9% ou seja ela hipertônica, ou em alguns casos a utilização dela hipertônica também é empregada, mas qual seria a quantidade? Se você vai utilizar uma outra medicação associada a essa solução fisiológica, a recomendação é que se utilize em torno de 4ml, 3 a 4ml da solução fisiológica. Claro, tem algumas outras orientações, por exemplo, pra acetilcisteína, pode-se recomendar a diluição de uma ampola, né, que normalmente vem aí em torno de 10ml ou dependendo da formulação um pouco menos, diluída pra mesma quantidade de soro fisiológico. Então é uma outra orientação da bula da acetilcisteína. Mas nesse caso aqui, falando de um modo geral, você vai empregar em torno de 3,5 a 4ml de solução fisiológica junto com a medicação. Se eu colocar mais, tem problema? Vai durar mais a nebulização e muitas vezes em crianças isso vai incomodar, vai acabar não aderindo ao tratamento corretamente, não fica, né, por muito tempo ali na posição paradinha, inalando. Então isso pode trazer algum problema na hora de fazer o processo. Então interessante fazer em torno de 3,5 a 4ml que dá um tempo legal pra fazer a nebulização e isso se for associado a outras medicações. Então vai dar um volume um pouquinho maior e vai dar um tempo de nebulização razoavelmente adequado pra você fazer a entrada da medicação pra esse paciente. Devo lembrar também que a solução fisiológica aqui, ela não é estéreo, quer dizer, ela não é pra ser armazenada por muito tempo, tá? Então você tem uma solução normalmente que é estéreo, né, é interessante que se comprem as ampolinhas que são estéreis normalmente, mas não é interessante que se armazene por muito tempo. Então muitas vezes a gente até ouve falar com o paciente, falar, ah, eu guardei lá na geladeira faz um ano que tá lá, faz, sei lá, 3 meses, 6 meses que tá lá e eu vou usar aquele sono fisiológico pra fazer a nebulização no meu filho, tá? Não é recomendado até porque é um produto que não tem conservantes, é só uma solução fisiológica, pode ter contaminação. Então é interessante que você fique armazenando. Eu recomendo que você compre até volumes menores se você encontrar. Aqui eu coloquei 100ml, mas poderia ser volumes menores, porque você não vai utilizar tudo isso durante o período de nebulização na maioria das vezes, ok? Então tomar um pouquinho de cuidado, não armazenar, porque ela vai ser uma solução que não vai ser adequada depois pra você utilizar. Combinado? Vamos pra outro ponto. Quanto tempo, tá? O tempo varia da preparação. Se eu tiver um volume maior, eu vou fazer uma nebulização por mais tempo, ok? Os ultrassônicos, tá? E esses outros aparelhos mais novos, normalmente ele tem um tempo menor de nebulização, né? Ele acaba facilitando esse processo também, porque ele acaba facilitando, né? Essa relação com o tempo aí, já que muitas crianças se incomodam bastante em fazer o processo. Vou colocar um tempo mínimo aqui. A recomendação é que seja no mínimo 6 minutos de nebulização, no mínimo, tá? Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20 de nebulização, pra que ocorra, assim, o processo de entrada da medicação no organismo. A gente precisa lembrar que aquelas crianças que brigam, né? Que brigam lá com o procedimento, elas podem perder, se ficar afastado do rosto da criança, 50% ou mais da medicação que deveria ser administrada naquele paciente. Então, ficar afastado 2, 5 centímetros perde aí mais 50% dessa medicação. Mínimo, mínimo de 6 minutos. Se você colocar um volume maior, ele vai durar mais. E aí, claro, depende da quantidade que foi prescrita, da quantidade que foi recomendada pra fazer a nebulização, ok? Mas o mínimo 6 minutos. Vamos colocar outra recomendação importante, tá? A utilização de uma máscara, né? Que seja adequada, proporcional ao rosto, se é uma criança, uma máscara menor, macia, que não incomode, né? O paciente. A manutenção da máscara justa, próxima do rosto desse paciente. Como eu falei, se ficar distante, 5, 2 a 5 centímetros, ele já vai perder quase que 50% da medicação. E a utilização preferencial de peça bucal pra crianças acima de 4, acima não, em torno de 4 anos de idade, pra fazer a nebulização. Essa peça bucal acima de 4 anos de idade, ela é mais interessante, eu coloquei um modelo aqui pra vocês, que é uma pecinha que vai colocar dentro da boca da criança e ela vai conseguir fazer a inalação corretamente. Por quê? Porque pelo nariz você vai ter prejuízo de entrada da medicação. O nariz tem algumas proteções, tem sistemas que vão dificultar a própria entrada dessa medicação. A gente acha que ele tá inalando pelo nariz, tá tudo ok. Não, tem que inalar pela boca, fazer a medicação chegar até o pulmão e pra isso pode ser utilizado esse sistema de peça bucal em crianças acima de 4 anos de idade. Por que não em crianças menores? Porque isso pode causar algum incômodo pra criança, ela pode morder, ela pode trazer alguma outra alteração e sem um impedimento na utilização. Então eu coloquei o desenho e a figura pra vocês. Pra quem tá vendo aqui, olha, dá uma olhadinha, esse aqui é a chamada peça, né, a chamada peça bucal, né. É uma adaptadora ali que vai no aparelho e no lugar da máscara ele vai na boca da criança pra ela inalar pela boca e não pelo nariz. nariz temperos, tem outras coisas que vão impedir, muitas vezes, dificultar um pouquinho a entrada dessa medicação por essa via, ok. Normalmente a inalação pela boca facilita bastante a entrada até o pulmão. Vamos pra outro ponto importante. Erros frequentes na técnica inalatória. Vamos recomendar algumas informações aqui. Nós temos uma ponte também que nos ajudou a construir esse material. Primeiro o seguinte, crianças que brigam, né, com a nebulização. Como eu falei, se você tirar a máscara e ela se afastar, vai perder a medicação. Pode perder mais de 50% da medicação no processo de nebulização. Manter a boca fechada. Não é recomendado, como eu disse, né. A respiração nasal retém quase 100% das partículas inaladas na criança. Então tem que ser pela boca, tem que fazer esse processo de nebulização com a boca aberta, respirando normalmente ali pra entrada desse produto, ok. Conversar durante o procedimento não pode porque vai se perder a medicação também no processo de nebulização. Realizar o procedimento deitado. Não é recomendado, não é tão interessante. Em alguns casos pode acontecer a utilização dele quando a gente faz o uso do ultrassônico e dos outros modelos de aparelho. Mas na maioria das vezes o ideal é que ele esteja na posição correta, sentada, pra facilitar o processo de entrada e chegada da medicação no pulmão. Tem que lembrar que muitas vezes deitado também pode trazer algum outro incômodo, pode derramar, pode trazer falhas, né. Principalmente nos aparelhos mais comuns que ele vai ter o líquido lá. A hora que vira ele vai derramar e vai se perder essa medicação. E olhando pro aparelho em si você já vai perceber que se você virar ele não vai funcionar corretamente. Principalmente convencional, ok. Todas as orientações aqui, né, esses itens que a gente citou são recomendados. E que você não faça pra evitar esse processo, né. Acalmar a criança, deixar ela mais tranquila, fazer a nebulização e explicar pra ela, né. Principalmente as crianças que já entendem o processo. Que isso é um procedimento que vai melhorar a saúde dela. Fazer a chegar, né, a mãe poder estar acolhendo ali a criança pra poder deixar ela mais tranquila. Pra fazer a nebulização de forma correta, sem nenhum procedimento. E claro, evitar essas falhas, ok. Vamos falar um pouquinho das medicações. Eu falei pra vocês do soro fisiológico, que não é recomendado que você fique armazenando ele por muito tempo. Mas qual outra medicação é utilizada? Broncodilatadores, tá. Aqui a gente colocou o exemplo do salbutamol. Solução pra nebulização. Antes a gente usava muito o Berotec, né. Se alguém ainda usar o Berotec, talvez tenha aí. Tá difícil de encontrar. Acho que no mercado acaba não achando mais. Na farmácia, né. Mas tem um vídeo meu aí, bastante antigo, que fala um pouquinho sobre isso. No caso do salbutamol, ele é um broncodilatador. Então ele vai fazer um efeito sobragulista, né. Sobre receptores beta-2 adrenérgicos. Fazendo a broncodilatação e facilitando o processo de melhora da respiração do paciente. Principalmente, melhora da captação do oxigênio. Faz um efeito muciliar. Que é retirar a secreção do pulmão. Então, retirada de líquido e da secreção pulmonar, né. Facilitando a respiração desse paciente. Melhora muito esse processo. E aí, claro, tem as concentrações. Se você quiser também um vídeo sobre isso, eu vou colocar pra vocês depois. Pode deixar no comentário que a gente vai fazer um vídeo também explicando. Se você quiser, é claro. Pra quê? Falando sobre o salbutamol aí. A quantidade que deve ser administrada em cada nebulização. Vai ser diluído. Vai ser colocado junto com o soro fisiológico. E normalmente a absorção dele por via pulmonar é muito efetiva. O que pode acontecer de efeito colateral? Em alguns casos, tremores, né. O paciente pode ter a sensação de tremor ou de taquicardia. Se houver essa alteração, qual é a recomendação? Parar a nebulização. Aguardar 20, 30 minutinhos. Reduzir a dose. Fazer o procedimento novamente com a diluição correta. E com uma quantidade menor de salbutamol, ok? Quando eu era uberotec, a gente diminuía as gotas. Aqui ele é uma solução, então, o volume um pouquinho menor. Pra evitar esse efeito colateral. Não causa nenhuma outra complicação maior, mas nos custa um pouquinho, porque pode trazer essa sensação de tremor, esse desconforto pro paciente. Então, recomendação aqui. Solução fisiológica e salbutamol. O soro fisiológico pode ser também, na verdade, o soro pode ser também o hipertônico a 3%. Em algumas orientações, né, de profissionais médicos, eles podem indicar a utilização só do soro, sem a necessidade de medicações. Isso já ajuda bastante, já fluidifica, já melhora, já retira muita secreção do pulmão. Pode ser uma orientação. Muitas vezes a gente vê assim, olha, usa a medicação em uma nebulização por dia, ou duas vezes por dia, e faz mais duas, por exemplo, com soro fisiológico, ou até, em alguns casos, com soro hipertônico, ok? Vamos falar um pouquinho dos outros, tá? Clica o corticóide. Se eu coloquei aqui pra vocês o Clenil-A, o corticóide, ele também pode entrar nesse processo de nebulização quando prescrito. Tem uma dose, uma quantidade correta. E aí fica uma recomendação. A partir do momento que a criança fizer a nebulização, recomenda-se que depois ela enxague a boca. Se ela puder fazer isso, se você puder recomendar fazer isso também pra criança, evita que apareça outras possibilidades de infecção naquele local. Claro, num tratamento curto, isso dificilmente vai acontecer. Mas é sempre interessante que depois do corticóide, enxague a boca pra evitar qualquer outra complicaçãozinha, porque o corticóide baixa um pouquinho ali a resposta imunológica na boca, e isso pode ajudar a aparecer alguma outra infecçãozinha, ou até alguma outra lesão. Mas vamos lá, pensando no corticóide, como eu já falei pra vocês, a recomendação é que se use o aparelho de nebulização tradicional, convencional, tá? Porque as partículas vão ser melhores nebulizadas, de certa forma, e fazer com que você tenha uma absorção adequada e um efeito da medicação. Coloquei pra vocês hoje outros dois medicamentos, que são expectorantes, o Ambroxol, que é o Fluibron, né? Que tem essa formulação também em ampolas, e a acetilcisteína aqui como exemplo. Essas medicações também podem ser utilizadas, você pode fazer a diluição junto com o soro fisiológico, e fazer a nebulização pra utilizar como expectorante. No caso da acetilcisteína, por exemplo, a utilização pode ser feita duas vezes por dia, duas nebulizações por dia, e o paciente pode ainda fazer mais duas, com solução fisiológica somente, pra melhorar, né? Pra fluidificar, pra melhorar o quadro respiratório, pra diminuir as secreções, pra melhorar a condição dele. Qual é a função do expectorante? Como o nome diz, é expectorar, é eliminar a secreção daquele pulmão. Criança, ela não vai conseguir escarrar, então ela vai engolir aquilo ali, vai sair pelas fezes, então aquela secreção ela vai ser eliminada. Vai também ter um efeito mucolítico, normalmente a dissolução da secreção de muco, né? Ajuda a trabalhar também os cílios do pulmão, os cílios pulmonares ajudam a eliminar essa secreção pulmonar, e isso tudo é benéfico pro meu paciente, pra ele melhorar a condição respiratória dele, quando ele faz a utilização. Claro, isso segue a prescrição, segue a orientação do médico, do pediatra, pra que tenha a utilização correta, na dose correta, e quando necessário, pelo tempo adequado, pra melhorar a condição clínica daquele paciente. Beleza? Então, resumindo, são essas informações sobre nebulização, recomendações gerais, segue a gente aí, continua acompanhando, toda semana tem informação legal pra vocês. E aí